Estamos retornando aqui direto do pavilhão de eventos em Repau. Tivemos o encerramento da dança coreográfica e agora os preparativos para que saibamos o grupo vencedor e consequentemente venhamos aquele momento, venhamos a conviver com aquele momento tão importante da premiação. Mas agora eu gostaria que a Andrea nos falasse mais demoradamente, tranquilo, porque agora não temos nenhuma apresentação e não temos a observação que ela precisava ter para exatamente dar, fazer o seu comentário, dar a sua opinião. De uma maneira geral, Andrea, pelo que você vivenciou, pela sua condição extraordinária de coreógrafa, de professora de dança, o que você avalia, como é que você coloca todos esses momentos importantes que vivenciamos aqui? Olha, eu fico muito feliz pela participação deles, até eu estava pensando mesmo antes, assim, na semana passada tivemos aqui o primeiro festival de dança de timbó, com todas as categorias, desde o infantil, baby class, até o avançado. Eu acredito que se tivesse um público que não soubesse que foi semana passada chegasse aqui, não ia perceber a diferença de idade que teve, né, porque eles estão, a qualidade deles está muito boa, figurino, a... o que eles se preocuparam, preocuparam bastante com a parte de figurino deles, a expressão, acredito que não perdeu nada para os grupos que estão em competição, em todo o Brasil, e que estavam aqui no festival de dança, na semana passada. Saiu do palco apenas o que mudou, foi que saiu do palco para o chão, né, devido a que não acontecesse nenhum, nada com eles, no caso de cair, alguma coisa. Mas, até por questão de queda, o que eu achei que eles abusaram, até subindo em cima de cadeiras, mesas, e eles estão de parabéns, tanto também para os coreógrafos também, que souberam aproveitar tudo o que eles tinham de melhor. Alguns não aproveitaram tanto, deixaram um pouquinho a desejar, mas na maioria, sim, eu vejo isso como um bom trabalho, boas coreografias, uma boa apresentação. A tendência é de que nós tenhamos, a partir de agora, claro, a cada ano que passa, uma melhora sensível. Até porque, você também notou, e todos quantos estão nos acompanhando, e o pessoal aqui presente, notaram, que o próprio mestre de cerimônia disse, num determinado momento, se o seu município não ganhou, se o seu grupo não foi bem colocado, peça para o seu prefeito contratar um coreógrafo, um professor de educação física, que possa trazer ensinamento e trazer uma condição melhor para o seu grupo. Isso é significativo, ou leva para um terreno perigoso de uma profissionalização, e de uma condição que foja um pouco o mote desses jogos, que não é bem esse, da competição, mas é mais da confraternização e da alegria das pessoas da terceira idade. Olha, eu acho complicado isso. Eu acredito que, em vez de estar contratando novos coreógrafos, eu acredito que a cidade, ela pode investir no seu profissional, no seu professor. Logicamente, né, contratar sempre um profissional de educação física ou da área da dança mesmo, mas não deixar ele de lado procurando um outro coreógrafo. De repente, uma ajuda, um apoio, uma forcinha de quem está nessa área há um pouco mais de tempo. Eu acredito que assim, sim, a dança vai crescer. E assim também, como os grupos que estão aqui participando, eles já vão vendo os outros competidores, acredito que para o próximo ano, eles já venham até mais animados, mais empolgados, e querendo sempre mostrar o seu melhor. É claro que a gente compreende que precisa haver um aprimoramento, precisa haver alguém profissional que dê o endereçamento para a melhora, para que a condição técnica melhore. Mas daí até ficar incentivando a contratações e tal, eu acho realmente que vai fugir um pouco, o grande motivo vai fugir um pouco, aquela coisa tão natural, tão característica e tão peculiar desses jogos, que é exatamente a alegria, a confraternização, enfim, tudo isso que nós estamos vivenciando aqui. Mas de qualquer maneira, é uma forma de levar o aprimoramento, né? Com certeza. É isso que todos os grupos de dança buscam, sempre se aprimorar cada vez mais. Só que eles não podem deixar de lado a felicidade, a vontade, aquele desejo deles estarem ali dançando. Eles têm que estar curtindo a dança, curtindo a música que eles estão fazendo, sem pensar que é uma competição, que tem que tirar primeiro lugar, sem procurar isso. Lógico que todos querem, todos buscam sempre o melhor. Só que eu acho que isso é o que pode vir de melhor, o que pode acontecer, é o supérfluo. O que importa agora, na verdade, é a felicidade deles, a felicidade da família deles. Eu mesma me senti muito orgulhosa, pensei na minha mãe, né? Que bom seria se ela pudesse estar ali. Então, acho que só o fato deles poderem estar ali, já é uma grande vitória. As pessoas aqui de Timbó conhecem a Andréia Mendes, conhecem o seu trabalho, a sua capacidade, a sua dedicação e tudo aquilo que você vem realizando há algum tempo. Mas como nós estamos na internet, isso é para o mundo, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, daquilo que você implantou aqui, de como está se desenvolvendo e quais os rumos que você pretende dar a esse tipo de atividade, Andréia? Olha, o meu grupo, eu comecei em 98, através da professora Ivonete Schittes, comecei com ela, só que daí, acaso ela engravidou, eu assumi o grupo dela. Comecei com seis crianças, na Academia Memphis, e até hoje eu continuo lá, estou há 13 anos, então. E o que eu procuro sempre, não é essa parte, como eu disse antes, de competição, de ganhar primeiro, segundo, a gente gosta muito de competição, o meu grupo gosta bastante, eu acredito que na vida também, a nossa vida já é uma grande disputa, a gente tem que estar todo dia correndo atrás da... sempre querendo ser, fazer o melhor, ser o melhor. E o meu grupo, ele é muito amigo, é uma família, é uma união, somos 150, cada vez crescendo mais, mas a gente sempre perdeu o foco, sempre perdeu a amizade, sempre perdeu o carinho um pelo outro, e sempre que estamos em palco, uma olha para a outra, sorri, dá força para a outra, esse é o principal, esse é o foco do meu grupo de dança, e eu acredito que a maioria dos grupos de dança também, que procura essa felicidade, não a felicidade de estar sempre em primeiro lugar, mas a felicidade de estar sempre de bem com a vida mesmo. Muito bom! Olha gente, nós tivemos um encerramento, já é do conhecimento de vocês, dessa dança coreográfica, desse momento bonito, desse momento tão bem preparado, desse momento tão significativo, que foi vivenciado aqui no pavilhão. amanhã nós teremos a dança de salão, que na verdade é outro momento extraordinário, mas que difere bastante do que nós vivenciamos até agora. E mais uma vez, nós estamos conclamando as pessoas, para que venham até aqui ao pavilhão, para que participem, para que tragam o seu apoio, exatamente para aqueles que, tão dedicadamente, se preparam, para fazerem apresentações magníficas, para brindarem a todos, com uma beleza extraordinária, e que amanhã terá sequência, de uma maneira diferente, mas terá sequência aqui no pavilhão. afora, a participação de todos daqui, nas outras modalidades, nos outros locais de competição, onde todos estão desenvolvendo, as suas atividades no dominó, na canastra, na bote, no truco, no bolão, enfim, prestigiem, deem o seu apoio, ainda temos, dois dias de competição, um dia e meio, amanhã, e domingo, até o meio dia, quando serão feitas, todas as premiações, e aí, vamos ver, infelizmente, numa hora, tem que acabar, o encerramento, dos jogos, tão bem endereçados, tão bem, desenvolvidos, aqui, entre nós. Eu quero fazer um convite, também, para vocês, para que amanhã, estejam aqui conosco, na JMV TV, e você pode acessar, tranquilamente, o www.jmvtv, aliás, jmv.tv.br, para, vivenciar todos os momentos, todas as coberturas, que nós estamos fazendo, amanhã, a partir das, 19 horas e 30 minutos, já estaremos falando, de outro ponto, estaremos, ao vivo, na cidade de Indaial, lá, no pavilhão, Jorge Hart, para a cobertura, do festival, indaialense, da canção, que, estará aqui, com as imagens, da JMV TV, à disposição, de todos vocês, para que, de novo, presenciem, um momento, extraordinário, um momento, ímpar, em relação, a, o lado, artístico, vamos prestigiar, também, o canto, vamos prestigiar, as criações, e tudo aquilo, que na verdade, vai compor, esse momento, do festival, indaialense, da canção, Andréia, eu gostaria, que você, discorresse, um pouquinho, mais, agora, sobre, o momento, de amanhã, dança, de salão, então, amanhã, com a dança, de salão, são, casais, de todas as, de todas as CDLs, que vão estar, se representando, eles vão estar, competindo, entre, entre si, então, será colocada, uma música, por exemplo, balsa, e todos os integrantes, de todas as CDLs, estarão, dançando, e sendo avaliados, pelos jurados, acredito, que amanhã, a empolgação, vai ser ainda maior, são casais, né, e eu acredito, que tem tudo, para ser muito bom, o público, timboense, o público, timboense, de certa forma, tem prestigiado, aqui no pavilhão, né, ontem, talvez, por ser uma quinta-feira, e as, e as situações, todas, de um dia útil, né, e que começou, mais cedo, aliás, a apresentação, o público, não esteve presente, no número, que temos hoje aqui, estamos numa sexta-feira, véspera, de um sábado, e consequentemente, o público, veio e prestigiou, isso é agradável, né, o timboense, gosta, realmente, de bons momentos, né, de boas produções, né, isso mesmo, o público timboense, sempre está presente, em todos os eventos culturais, esportivos, que tem aqui na cidade, graças a Deus, a gente tem muito a agradecer, a parte do público timboense, muito bom, é a JMV TV, presente aqui no pavilhão, em Rupal, com todas as atrações, que estão sendo vivenciadas aqui, dentro destes jogos, abertos, da terceira idade, vocês notam, porque as câmeras, da JMV TV, está captando, que o pessoal, agora, transformou, realmente, o local, das apresentações, das danças coreográficas, no momento, de diversão, de dança, de descontração, momento este, significativo, no encerramento, de um fato, tão significativo, eu não sei, se nós temos um break, eu não sei, se nós temos, um comercial, neste momento, para que possamos, encaminhar, a sequência, da cobertura, aqui, diretamente, do pavilhão, em Rupal, não sei, vamos ficar um pouco, com o som, aqui, do ginásio, que aí, o MET CERIMÔNIA, deve encaminhar, situações, outras, que de repente, vão ser, vivenciadas, as autoridades, o pessoal, começa, neste momento, a se movimentar, município, e vamos ao som, então, ambiente, o som, daqueles, que estão animando, aqui, no pavilhão, MEN Rupal, todo este momento, que eu adoro, tanto, cheia, de flores, valeu, ok, o vice-prefeito, de Timbal, prefeito, de Santiago do Sul, quem está presente, aqui no evento, prefeito, vice-prefeito, pode vir aqui, vai ser um prazer, estar com vocês, aqui, neste momento, nós temos, o vice-prefeito, de Timbal, Darcísio Bona, senhor, Darcísio Bona, vereador, Rubens Borchardt, o presidente, da Fundação Municipal, de Esportes, o Clóvis Guites, Muito bem, foi encontrado, no banheiro, está na pia do banheiro, este óculos, foi muita emoção, alguém, é o senhor, que perdeu? Está no céu, estou aqui, eu sou o Edgar Sommer, de Orléans, ex-vice-prefeito, ex-prefeito de Orléans, e estou aqui, festejando com essa maravilha, de pessoas aqui, quero mandar um abraço, para o pessoal de Timbal, pela organização, que tiveram, e dizer, que eu, comecei tarde, comecei nos 70, a terceira idade, estou com os 72, e quero ir até os 90, com vocês, valeu, valeu, terceira idade, muito obrigado, pela presença, esse é o nosso termômetro, muito bem,